E aí pessoal, tenha paciência, mas vai ter que ser em vários vídeos, porque não dá para mostrar tudo no vídeo só, olha só que vista fantástica, e eu estou de dentro da muralha, né, claro, eu ia falar castelo, dentro da muralha. Eu não vou conseguir subir ali, olha, porque eu estou com o carrinho, tá vendo, a minha mulher e meu filho ali, olha, mas é bem legal quem consegue subir ali, faz todo o caminho da muralha, por essas escadas, né, que eles faziam para defender a muralha, olha lá, tem aqueles buracos onde enfiava as armas. Aqui, está tudo fechado, é onde eu falei que eu vim aqui há muitos anos atrás, no festival do chocolate, tá vendo, está tudo preparado para rolar aqui o festival. Muito bonito, né, muito legal. Hoje está cheio, cheio de turistas, gente, não imagina, é que eu não filmei aqui a rua principal até o final, olha só que visual lindo aqui, bem, estou vendo aqui, olha só, só esse cartão postal aqui, uau. Realmente Portugal, né, muito bonito, já não vim aqui há alguns anos. Aqui estamos na parte do fora. Bom, esse é o vídeo parte 2, daqui a pouco eu faço mais um, não tenho paciência, é bonito, hein, olha só. Que lindo, uau, uau mesmo. Vamos, show. Tchau, tchau. Tchau, tchau.